É engraçado que o pastor Oswaldo falou, tipo assim, como é que eu te apresento quando eu for te chamar? Eu falei, olha, pode falar que eu sou esposa do Rodolfo, porque na verdade é aquela coisa, eu não sou pastora, né? E eu fui ungida missionária, o Rodolfo também, e depois de um tempo ele foi, hoje a gente congrega no Mevan, lá em Itajaí, do pastor Luiz Hermínio, e a gente foi consagrado na igreja, o Rodolfo foi consagrado evangelista e eu fui consagrada profeta na igreja. E pra mim isso é muito libertador, porque a vida inteira tentaram ungir a gente pastor e finalmente a gente conseguiu entrar numa igreja onde o povo reconhecia qual era a unção que a gente era chamada. E parece que o cargo, né, de pastor virou como se fosse um título, mas eu e o Rodolfo a gente crê que pastoreio é um chamado, amém? Não é um título que você tem, é que nem às vezes as pessoas hoje na rede social, por exemplo, vai colocar o que você é, né? Aí a pessoa põe lá, falando, vamos dizer, eu sou a Alexandra Brantes, aí põe, engenheira civil. Não, isso não é quem eu sou, isso é o que eu faço. A gente tem que às vezes discernir o que você faz é uma coisa, o que você é é outra. E por muito tempo da minha vida eu tive crise de identidade com Deus. Porque eu achava que eu era o que eu fazia. Porque eu servia na igreja, eu cuidava das crianças, eu era do louvor, eu pregava. A minha sogra tá aqui, eu tô muito feliz de estar aqui com a minha sogra. Minha segunda mãezinha. O Odon, que é o noivo dela. Que é o meu sogro no momento. Meu sogro é falecido. Muita honrazinha eu tenho de falar do meu sogro. E hoje Deus levantou uma pessoa maravilhosa pra estar cuidando da minha sogra. Odon, eu quero te dizer que você é fruto da minha oração. Você é fruto da minha oração. Você é resposta de oração pra estar cuidando da minha sogra. Eu te agradeço de coração, quero te honrar na frente da igreja. E louvo a Deus pela tua vida. Amém? E eu tô também com a Janaína, que trabalha comigo com o Rodolfo. Todo mundo pensa que a gente é irmã. Aí a gente dá aquele sorriso amarelo e fala, irmã em Cristo. Não, mas eu acho muito bom quando eu acho que a gente é irmã, porque eu tô me achando nova, né? Toda vez que a gente pergunta se a gente é irmã, eu fico me achando novinha. Eu tenho uma irmã que ela é mais nova do que eu, seis anos e meio. E a gente às vezes tá junto e perguntam pra gente assim, Ah, vocês são irmãs? E a gente fala, sim, somos irmãs. Aí eu pergunto assim, qual é a mais nova? Aí eu falo, ou seja, não é óbvio qual que é a mais nova, né? Mas enfim, voltando à parada da crise de identidade. Eu fazia muitas coisas na igreja, pra Deus, ok? Por que que eu tô falando isso? Não sei, mas no fim das contas a salada vira uma coisa boa, amém? Você vai pegando, você vai, igual o buffet. Você vai pegando, pega uma alfacinha, uma rúcula, um... Nem sempre na hora combina, mas depois você põe tudo lá no prato e fica lindo. Assim é essa palavra que eu quero trazer pra vocês, ok? Não é um prato montado, mas é uma saladinha que a gente vai botando um pouquinho, um pouquinho. E no fim vai ser gostoso, amém? Que eu só sei fluir assim. Até perguntaram como é que eu ia ser a palavra, eu ia dar os versículos aqui. Eu falei, olha, eu posso até dar os versículos que eu planejei, mas se vai mudar eu não sei. Mas enfim, pra dar essa introdução, por muito tempo da minha vida ministerial, vamos dizer assim, eu achava que eu era o que eu fazia. E por muito tempo eu falava, mas Senhor, eu faço pra Ti. E a maioria das perguntas que eu recebo, porque eu recebo bastante, eu faço bastante aconselhamento pela internet, através do Instagram ou do meu e-mail, eu respondo muitas pessoas, principalmente meninas e mulheres, jovens, casadas, enfim. E a maioria das perguntas, pastora Fernanda, é assim, como eu descubro qual é o meu chamado, ou qual é o meu ministério? Dá pra diminuir um pouquinho o agudo, que aí não vai apitar. Obrigada. Quem já foi do louvor sabe mexer nessas coisas, né? Quando eu falar isso, eu só pede pra diminuir o médio, porque a minha voz é média, então ela fica média. Aí hoje eu pedi o agudo, vou falar, amor, hoje eu pedi pra diminuir o agudo. Tipo, tô ficando com o ouvido bom. Mas o que, por muito tempo da minha vida, eu achei que eu tinha que descobrir qual que era o meu chamado. E é engraçado, porque hoje parece que todo mundo vem pra Jesus, antes mesmo de descobrir quem você é, você quer saber qual que é o seu chamado, qual que é o seu ministério. E na verdade, o seu ministério, o seu chamado, ele pode ser mutável. Você pode fazer várias coisas. Por exemplo, a minha sogra, ela é formada em medicina, mas ela fez pediatria. Só que quanto tempo que a senhora exerceu a pediatria? Bem pouco, não foi? Ela, até a professora perguntou, ela falou, ah, mas ela é médica do que? Ela disse, ela é pediatra, mas ela exerceu mais funções administrativas em hospitais do que propriamente dita pediatria. E hoje ela trabalha, onde é que é, São? A Saúde da Família, é isso? Como é que é o nome da cidade, que é a senhora? Como é que é aquele bairro? São Sebastião. São Sebastião, eu sabia que era São alguma coisa, é. São Sebastião, onde ela serve lá, o que que acontece? Ela ainda trabalha. Ainda trabalha e ela fala, e às vezes eu ligo pra ela, ela tá lá, olha, minha filha, eu vou atender rapidinho que eu tô com um paciente aqui na sala. E tipo assim, e era uma coisa que ela já não fazia há quantos anos? A senhora não atendia paciente. 22 anos dirigindo hospital e posto de saúde e clínicas. E hoje, ela voltou a atender pobres no bairro lá de São Sebastião, na mesinha, medindo febre, batimento cardíaco com o... E eu acho isso muito legal, por quê? Porque isso é como a gente é no corpo de Cristo. Não significa que você fez uma coisa por um tempo, que o resto da sua vida você vai fazer aquilo. Não significa que porque eu cuidei de crianças na igreja por um tempo, que agora o meu ministério vai ser só cuidar de filho dos outros. Porque eu mesmo não tenho. Mas o que que acontece? Não é, é um tempo. Sabe o quê? O povo de Israel no deserto, quando Deus libertou o povo da escravidão no deserto, o povo falou, eu vou dar uma terra à promessa, a terra prometida. E era um lugar que eles demorariam pouquíssimo tempo caminhando pra chegar. Só que eles levaram 40 anos. E tem coisas na tua vida, o que eu quero falar nessa noite? Eu quero falar sobre a gente aprender a esperar. E isso é uma das coisas mais difíceis, porque a gente não sabe esperar. A gente é uma geração imediatista. A gente tem uma pipoca que faz em três minutos e dá um minuto e você já está lá na frente do micro-ondas. Meu Deus, que demora. Eu não é. Eu ponho água pra esquentar. A água esquenta naquela chaleira elétrica, agora é uma beleza. Antigamente era só na chaleira, demorava e apitava, o leite tinha que ferver. Quem é do tempo do leite que derramava fervendo? Era um caos e ficava aquele cheiro e tinha que limpar o fogão. Hoje em dia a gente põe lá programadinho e a gente ainda acha que demora. Porque o nosso cérebro acostumou a não ter que esperar. Só que com Deus não é assim. A promessa de Jesus era que Ele enviaria o Espírito Santo e Ele mandou o povo esperar em Jerusalém. E eu vou chegar nessa parte da mensagem. Mas o povo de Israel, ele demorou 40 anos pra chegar na terra. E sabe quantas pessoas daquela época que saíram, que foram libertas? Durante esses 40 anos morreu todo mundo. Só duas pessoas, dos 3 milhões de pessoas, chegaram lá. Que foi Josué e Caleb. Até Moisés morreu antes de chegar na terra prometida. Mas por quê? Porque eles murmuravam muito tempo. Eles não estavam preparados. Tem coisas que, tipo assim, a Bíblia diz que um dia pra Deus é como mil anos. E mil anos pra Deus é como um dia. Ou seja, o que isso quer dizer? Que pra Deus não tem tempo. Pra Deus ter levado 40 dias, ou 40 meses, 40 semanas, ou 40 anos foi a mesma coisa. Porque Deus só permitiu eles entrassem quando fosse o tempo. Você ministrou o louvor, você disse que você perdeu o seu filho. Porque vai ser o tempo que Deus vai te dar. Você pode pensar, aí eu esperei 10 anos pra engravidar. Mas 10 anos pra Deus é 10 horas. Porque o nosso Deus é Senhor do Tempo. Você pode repetir comigo. O nosso Deus é dono do tempo. A gente canta muitas vezes aqui no louvor que ele é aquele que era, que é e que há de vir. Até o Rodolfo tem uma música linda que canta isso. E a gente fala que ele é o alfa e o ômega. O que é o alfa e o ômega? O alfa é a letra A. Ômega é o Z no grego. Então o que quer dizer? Que ele é o começo e o fim. Ele era, é aquele que era desde o princípio. Ele é hoje porque Jesus está vivo. E ele há de vir porque ele é eterno. Ou seja, não há tempo pra Deus. Então o que eu quero dizer? Não interessa o que você está fazendo pra ele hoje. Isso não te define. Porque você é quem você é nele. Eu por muito tempo da minha vida achei que eu era a ali do louvor. Eu achei que eu era a ali da intercessão. Eu fiz aqueles cursos de libertação e trabalhava com cura interior e libertação e amava. E eu por muito tempo achava, nossa, meu ministério é libertação. E hoje, tipo assim, nem demônio manifesta mais. Ninguém mais quer fazer libertação. Os tempos mudam. Deus, ele muda. Sabe o que ele fala? Ele fala em Isaías, ele fala assim, olha, eu faço uma coisa nova. Por acaso vocês não percebem? Um dia Deus abriu o mar e fez o povo passar seco. Outro dia ele pega e diz assim, hoje eu ponho um rio no deserto. Ou seja, não é porque Deus fez um dia com você daquele jeito, que vai ser sempre daquele jeito. Porque ele é uma coisa nova. Deus é Deus de novidade de vida. Todo mundo acha, ah, eu vou virar crente, vai ser chato. Bem pelo contrário, querida, é novidade de vida todo dia. A Bíblia é uma só, é uma só. Mas aí você lê ela um dia, ela fala uma coisa. Você lê amanhã, é outra diferente. Você lê daqui uma semana, você fala, meu Deus, onde é que estava isso escrito que eu nunca vi? Alguém já passou por isso? Tem uma amiga minha que às vezes ela me liga e fala assim, você já viu aquele lançamento da Bíblia? Eu falo, que lançamento, Mary? Ela fala aquele, Mateus 5. Aquele do amar o inimigo virar outra face. Ela fala, porque eu ainda não aprendi isso. E toda vez que eu leio, parece que eu nunca tinha lido. Porque ela ainda não conseguiu aprender. Então o que acontece? A nossa Bíblia, ela não vai mudar. Só que a gente muda e Deus muda. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ou seja, Deus não, ele não diz que ele fez algo errado. Mas ele é um Deus mutável. Porque ele faz diferente todas as coisas. Eis que faço uma coisa nova. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. É toda manhã. Ou seja, para cada manhã tem uma porção nova de Deus para a tua vida. Por isso que na época do deserto, o que aconteceu? O povo tinha fome, certo? E lá no Egito, eles eram escravos. Eles comiam alho, cebola, melão. Então, sempre a mesma coisa, pepino. E aí o povo foi para o deserto e não tinha... Deserto não tem lavoura, não tem plantação, não tem nada. Só que Deus mandava todos os dias o maná. O que era maná? Maná era uma coisa doida, uma comida doida que caía do céu. Todos os dias. Duas vezes por dia. De manhã não caía da tarde. E o povo ia lá, pegava para comer. Maná, não faço a menor ideia como é que deve ser esse negócio. Deve ser, sei lá, um pão sírio. Por isso que Jesus falou, eu sou o pão que desceu do céu. Ou seja, eu sou o teu alimento. Porque naquela época, por que para os judeus é mais fácil entender a Bíblia? Apesar deles não crerem que Jesus é o Messias. Por que é mais fácil? Porque tudo que Jesus falava tinha a ver. Jesus era judeu, então ele falava, eu sou o pão que desceu do céu. Tipo assim, eu sou tudo que você precisa. E o maná no deserto, todos os dias, caía aquele pãozinho. Que a gente nunca vai saber como é que é. E o povo comia. E não podia aguardar para amanhã. Por que não podia aguardar para amanhã? Porque ele embolorava, estragava. Então não adianta falar assim, amanhã eu não quero pegar maná. Eu vou pegar um montão hoje para durar a semana inteira. Não adianta. Mas tudo que aconteceu no Velho Testamento é profético para a nossa vida. É para a gente entender. Não adianta eu pegar e achar que só domingo eu vou me alimentar de Deus. E vou conseguir sobreviver a semana inteira. Não, fica podre. Você nem lembra mais o que é que falou. Não adianta você... Eu tenho falado isso. Não adianta você achar que em duas horas de culto você vai chorar. Vai ser cheio do Espírito Santo. Vai ter uma palavra super boa. E você tem que sair daqui dando... No fogo. Não. Às vezes acontece. Mas não é uma regra. Porque a manifestação de Deus independe de mim e de você. Ele vem quando Ele quer. O Espírito Santo está dentro de mim e está dentro de você, sim. Então o que você tem que fazer? Você tem que fazer o seu culto. Para de esperar que a gente tem que fazer tudo por você. Aliás, eu tenho que dar uma palavra bem boa para você sair daqui bem feliz. O louvor foi bom, mas não cantou aquela música que eu queria. Eu queria aquela do... Quero conhecer Jesus. Nem tocaram. E aí tem gente que ainda senta aí e fica dando nota. É, hoje foi mais ou menos. Ah, hoje não é o pastor. Ah, pensei que era o Rodolfo que ia pregar. Agora a mulher dele. É, pois é. Mas sabe... Não é? Mas quantas vezes eu estou sentada aí e eu faço isso? Então eu não estou falando de vocês que não acontece comigo. Estou falando porque acontece comigo. Às vezes eu chego na minha igreja e falo... Ih, não é o pastor Luiz. Tipo, já faz cara feio. Eu olho para o Rodolfo. Vamos embora mais cedo. Estou com fome. Aí não quer ladrão de culto pior do que o estômago. Porque você ficou com fome e acabou o culto. Pelo menos para mim. Que sou esfomeada. E aí o culto começa antes da gente sair de casa. Ah, eu tinha água aqui e nem vi. O culto começa antes de você sair de casa. A Bíblia diz que me alegrei quando me disseram vamos à casa do Senhor. E o culto pode começar antes de você sair de casa e o culto pode acabar no meio do culto para você. Porque cada um faz o seu. Se você está aqui e começa a pensar em outra coisa, acabou o culto, querido. Não é porque a sua bundinha está sentada aí que você está no culto. Jesus falou, ele repetiu o que o parafeta disse. O meu povo me louva com lábios, mas o seu coração está longe. Ou seja, Deus ele fala assim, que assim como o homem pensa no seu coração, assim ele é. Então não adianta eu estar de corpo presente e a minha mente estar em outro lugar. Porque eu não estou aqui. Aí tem gente que fica de domingo em domingo ou de domingo e quarta, domingo. E aí vai, abre domingo que vem, vai abrir a Bíblia, está na mesma parte que eu li hoje. Aí você vai abrir e vai estar lá em Lucas 26. Aí você acha que a sua vida vai mudar de domingo em domingo, de 40 minutos de palavra que alguém teve que estudar para você. A sua vida vai mudar? Por isso tem um monte de gente que está há anos e anos na igreja, mas não é a igreja. Que não descobriu que quem faz o culto é você. Você acha que você tem que servir, ser servido. As pessoas veem como veem num restaurante. Vou lá no Coco Bambu escolher. Ai, hoje eu não quero camarão tal. Como é que é o nome do famoso? Internacional. Eu quero camarão brasileiro. Só que a igreja não é menu. Porque o Jesus falou, o filho do homem não se manifestou, ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Por isso que quando Jesus foi lavar os pés dos discípulos, eles falavam para ele assim, não, Jesus, você não pode lavar os nossos discípulos. Ele falou, se eu não lavar os pés de vocês, eu não tenho parte com vocês. Porque o filho do homem veio para servir. A gente precisa entender a servir. A servir os irmãos, a servir os outros. A servir na igreja, sim, mas não é porque você serve na igreja que você é alguma coisa.